e como você pode ver quem acessou o seu perfil no Facebook inicialmente a gente vai abrir o nosso Facebook né entrar no perfil e aí o que acontece você consegue ver mais opções né ver quem acessou o seu perfil ver os insights quando a sua conta é uma conta comercial e é isso que a gente vai fazer a gente vai entrar aqui em configurações e transformar nossa conta em uma conta comercial aqui em configurações a gente vai acessar a opção aqui de e ativar o modo profissional Oi e em seguida a gente vai clicar aqui em ativar é bastante simples logo o Facebook vai te encaminhar para um tutorialzinho né falando basicamente o que que essa conta profissional enfim aqui você pode clicar avançar ou voltar porque realmente você também não precisa fazer suas configurações imediatamente é mas você quiser também tudo bem e clica aqui em concluir e agora pronto sua conta já tá aqui tá aquele tutorialzinho que eu comentei no início daqui ele vai te dar um tutorial explicando o que que é conta comercial enfim e aí a gente vai voltar aqui para o nosso perfil bom e vocês podem ver aqui no perfil agora que ele já mudou o painel ele já tem um painel profissional você pode clicar para vê-lo e aqui ó você consegue colocar os insights ver os insights seria quantas pessoas entraram no seu perfil enfim informações de acesso ao seu perfil então é assim bastante simples você consegue essas informações E aí